O Everton Detona é um cara sem limite Ser gostoso, ser gostoso, gostoso, gostoso Duas coisas eu vou ser de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soca, botando tudo na tua xoxota Rebole e xoda, rebole e xoda, rebole e xoda Rebole e xoda na minha piroca, na minha piroca Didi Detona, camisa 10 da putaria Ser gostoso, eu vou ser de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soca, botando tudo na tua xoxota Rebole e xoda, rebole e xoda, rebole e xoda Botando tudo na tua xoxota, rebole e xoda Na minha piroca, na minha piroca Gostoso, eu sou eu de quatro na tua cama Gritando bota, pedindo soca, botando tudo Botando tudo, botando tudo Gostosa sou eu de quatro na tua cama Gritando bota, pedindo soco Botando tudo, botando tudo, botando tudo Gostosa sou eu de quatro na tua cama Gritando bota, pedindo soco Botando tudo, botando tudo Ser gostoso, ser gostoso Gostoso, gostoso Ser gostoso, ser gostoso Gostoso, gostoso O Everton Detona é um paracelibit Você é gostoso, você é gostoso Gostoso, gostoso Gostoso, é você de 4 na minha cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na tocha chota Rebole e chota, na minha piroca Com a mesa 10 da putaria Gostoso, é você de 4 na minha cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na tocha chota Rebole e chota, na minha piroca Botando tudo na tocha chota Rebole e chota, na minha piroca Bostoso, sou eu de 4 na tua cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na tocha chota Gostoso, é você de 4 na tua cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na tocha chota Gostoso, sou eu de 4 na tua cama Gritando bota, pedindo soca Bota no tom, bota no tom Ser gostoso, ser gostoso Gostoso, gostoso Ser gostoso, ser gostoso Gostoso, gostoso O Everton Detona é um cara sem limite É um cara sem limite